A partir de hoje, os candidatos que ficaram na lista de espera da segunda edição de 2017 do SISU vão começar a ser convocados. O chamamento dos estudantes para a matrícula será feito pelas instituições de ensino, mas os candidatos devem acompanhar as convocações da lista de espera na instituição pela qual tenha manifestado algum interesse. A lista de espera do SISU foi aberta aos candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso, tendo ou não feito a matrícula. A lista é restrita à primeira opção de vaga do candidato. Nesse processo seletivo, foram ofertadas 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. www.sISU.com.br